Ela chegou com o circo Tinha os olhos cor da noite E os lábios cor de cereja Seu rosto tinha a beleza De uma tarde sertaneja Quando a viu cheia de graça Na volúpia do bailado Ele cheio de esperança Ficou logo apaixonado E um dia se decidiu Ela tem sido meu mal Vou dizer que a quero muito Vou declarar minha final E partiu era de noite Inquieto meio arrediu Foi ao circo tiritando Pois fazia muito frio Mas ao chegar lá no Largo Chorou por tudo que viu O circo havia partido E o Largo estava vazio Saudade ficou com ele Na praça ficou saudade Saudade da noite amiga E nas ruas da cidade De noite o pobre rapaz Sempre escuta a castanhola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola Não acredito que você me ama Nem vai para a lama Assim se atirar Nem é possível Que seja verdade Serei um covarde Se isso aceitar Você tem um lar E tem seu filhinho E tem o carinho Do esposo sincero Por isso meu bem Escuta o que eu digo Trair meu amigo Também eu não quero Aceite a amizade Que a você dedico E até lhe suprindo Mulher por favor Não manches o nome De um homem inocente Nem cries na mente Castelos de amor Conserve consigo Sua honestidade Amizade E a dignidade No nome de esposa Não quero lhe ver Sofrendo na vida Igual as perdidas Que são mariposas Será meu orgulho Saber que me ouviu E até desistiu Da sua intenção Não queiras me mal Porque eu lhe recuso Nem faças e abuso A minha lição Não julgue com isso Que eu lhe desprezo Pois muito lhe prezo E também quero bem Por isso eu não faço Seu lar destruído Porque ser traído Eu não quero também Adeus amigo Estudei Adeus amigo Estudei De partida E para todos De partida E para todos Deixo o meu abraço Eu vou embora Levando na vida A grande mágoa A seguir meus passos Meu violão Deixei lá nos quartos Fiel amigo Fiel amigo Que sempre eximei Junto com ele Deixei um retrato Daquela ingrata Que eu tanto amei Triste sozinho Irei perambulando Por este mundo sem consolação Porque não posso mais viver Cantando Sem a mulher do meu coração A sua imagem Levo na lembrança E seu desprezo a me maltratar Só a saudade Tive como herança De quem na vida sempre quis amar Lamento em vão A minha triste sorte E a desventura de um falso amor Hoje no mundo só espero a morte Para livrar-me desta grande dor A solidão seguirá meus passos Levando ao fim um pobre trovador Pois não suporto ver em outros braços Aquela ingrata que foi meu amor Música 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 Os mais doces perfumes das rosas Também andam nas mãos de qualquer E por isso não tem cotação Uma flor que é fácil apanhar Porque todos a pegam na mão Sem a preço lhe tornam deixar O amor não se compra e nem vende E a alma depende do bom coração O amor é um edilho sagrado Por isso é pecado amar com traição Música Música Neste mundo não somos ninguém Se na alma não temos pobreza Sem que vive sorrindo e cantando Entre beijos e abraços de amor Amanhã pode os voltar chorando Com a alma traçada de dor O amor não se compra e nem vende E a alma depende do bom coração O amor é um edilho sagrado Por isso é pecado amar com traição O amor é um edilho sagrado Por isso é pecado amar com traição O amor é um edilho sagrado Por isso é pecado amar com traição Desde que eu te vi Não te esqueci Oh querida flor O amor é um edilho sagrado Por isso é pecado amar com traição O amor é um edilho sagrado Por isso é pecado amar com traição Desde que eu te vi, não te esqueci, ó querida flor Vivo a pensar e sempre a sonhar com o teu amor Parece eu ver você me dizer que me quer também E ao acordar me ponho a chorar por não ver ninguém E vivendo assim, não suporto não, já sofreu demais O meu coração, minha ó querida, viver para sempre nos braços meus Seremos felizes vivendo juntinhos na paz de Deus O meu coração, minha ó querida, viver para sempre Violão, quantas noites em luarada Despertastes, minha amada Hoje não desperta mais Violão, companheiro de firmeza Que desfaz minha tristeza Sem roubar a minha paz Violão, hoje eu volto a esta rua E olhando para a lua Canto a mesma canção E em outra serenata Eu cantei pra aquela ingrata Que feriu meu coração De madrugada, quando a fria brisa passa Cabe os baixos, ergo a taça Canto em triste e de sua dor Que sorte amarga Neste mundo abandonado A saudade do passado Vai me matando de dor De madrugada, quando a fria brisa passa Cabe os baixos, ergo a taça Canto em triste e de sua dor Que sorte amarga Deste mundo abandonado A saudade do passado Vai me matando de dor A saudade do passado Hoje é teu grande dia, teu coração de alegria, transborda de amor. Hoje é teu dia, risonho, que realiza o sonho que tanto esperou. Hoje é teu dia mais lindo, os teus lábios sorrindo, vão decretar meu fim. Quando estiver no altar da esperança, quando tu receber a aliança, quando disseres o sim. Subirás a escada da igreja, lá no altar ele te beija, com o coração cantando. Mas te escutares um solução, não te emocione, nem queiras olhar. Porque sou eu, sou eu que estou chorando. Amém. Subirás a escada da igreja, lá no altar ele te beija, com o coração cantando. Mas te escutares um solução, não te emocione, nem queiras olhar. Porque sou eu, sou eu que estou chorando. Deixei a vida de boêmio sofredor. E não quis mais trocar a noite pelo dia. Porque o destino me entregou a linda flor, que enfeitava o jardim da boemia. Naquela noite que sorrindo eu fui embora, a flor da lama resolveu me acompanhar. Mas com saudade das orgias de outrora, em outra vida ela não pôde acostumar. Ela voltou para o lugar onde vivia. Porque não pôde viver dentro de um lar, voltou de novo enfeitar as noites frias. E sua ausência eu não pôde suportar. Desesperado eu voltei no mesmo ambiente, que um dia eu jurei não por os pés. Foi obrigado a contemplar novamente, a luz vermelha que ilumina os cabalés. E quantas vezes pra aumentar o meu desgosto, eu fico olhando pela fresta da janela. E revelando a tristeza em meu rosto, amargurado eu vejo outro, nos braços dela. Eu nesta noite vou fazer a despedida. E nesta taça vou brindar o meu adeus. Porque a mulher que arrastou-me nesta vida, sem piedade se afastou dos braços meus. E para sempre estas frases deixo escritas, pra essa ingrata relembrar onde estiver. É o lamento de uma ilusão maldita, de quem se perde pelo amor de uma mulher. Estou bebendo nesta noite derradeira, estou bebendo nesta taça de amargura. Pois só me resta dessa ingrata aventureira. Esta saudade que maltrata e me tortura. Adeus ingrata, sei que nunca mais te vejo. Só tua imagem acompanha os meus passos. Mesmo sabendo que o teu maior desejo é ter a sina de viver de braço em braço. Meu grande erro foi ter deixado sozinha, a minha mãe que sofreu tanto por mim. Eu fui embora sem pensar na coitadinha que tanto chora por me ver bebendo assim. Meus companheiros vivem sempre insistindo. Me perguntando onde está o meu amor. Eu me esforço para responder sorrindo. Escondendo minha mágoa, minha dor. Companheiros, ela vive tão distante. Se está sozinha ou com outro eu não sei. Mas na verdade não esqueço só o instante. Aquela ingrata que eu na vida tanto amei. E quantas noites no silêncio do meu leito. Amargurado amanheço sem dormir. Sinto a saudade tomar conta do meu peito. Vejo na minha tristeza. Vejo na mente sua imagem que eu refletei. Foi o destino que me deu este castigo. Que me tortura por amar quem não me quer A minha sorte é ingrata, meus amigos Porque não posso esquecer dessa mulher Companheiros, vejam este par de aliança Quase perdido, neste canto abandonado Em minha vida foi um sonho de esperança Hoje é somente uma sombra do passado Na margem esquerda da estrada da vida Sem ter um amparo eu te conheci Não tinha sequer um amigo, um parente Pois todos fugiam falando de ti Mas quis o destino cruel, caprichoso Que me apaixonasse por ti loucamente E no entardecer de tua vida em trevas Te dei a magia de um sol nascente Os doces momentos do sonho impossível Há anos fugiram com a felicidade O mesmo destino que trouxe a esperança Levou-a de novo, deixando a saudade E hoje é tão triste a realidade Em minha Deus dita, já nem acredito O existe de mim ficando tão longe Igual um pontinho no azul do infinito Agora contemplo o espelho da vida E as lágrimas tristes que eu já chorei E vejo o desfecho de um sonho tão lindo Estou no lugar do qual te livrei Os doces momentos do sonho impossível Há anos fugiram com a felicidade O mesmo destino que trouxe a esperança Levou-a de novo, deixando a saudade Levou-a de novo, deixando a saudade Lua cheia, lua cheia Que vive vagando no alto Passeando sem nunca descer Lua cheia, lua cheia Da terra tem medo Pois guarda segredo de tudo que vê Quantas vezes perguntei Lua cheia Onde possa encontrar meu amor Tu bem sabe onde ela se esconde Mas não me responde, me matas de dor Tu bem sabe onde ela se esconde Mas não me responde, me matas de dor Lua cheia, lua cheia Se você quisesse, se um dia eu pudesse contigo subir Na janela, na janela do meu bem entrava Seu rosto beijava tão lindo a dormir Quantas vezes perguntei Lua cheia Onde possa encontrar meu amor Tu bem sabe onde ela se esconde Mas não me responde, me matas de dor Tu bem sabe onde ela se esconde Mas não me responde, me matas de dor Mas não me responde, me matas de dor Mas não me responde, me matas de dor Você Swan Me encontre, me matas de dor Mas não me responde, me matas de dor E até seja, não me responde Mas não me responde, me manda Mas não me responde, me matas de dor Se você quiser tiver Mas não me responde, me manda Mas não me responde Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto